Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Olá! Que bom estar com vocês aqui mais uma vez, junto ao Correio Nogueirense, para o nosso Papo Reto. Bom, é muito bom viver. Porque eu tenho tido um prazer muito grande com a vida, com as pessoas também, com tudo que está no meu cotidiano, com a minha família. E como eu já disse antes para vocês, eu não tenho medo da morte, mas eu não quero morrer. Eu quero viver. E viver quanto mais, melhor. E eu vim descobrir que tem dois hormônios que fazem parte do nosso corpo, né? E um deles é a serotonina. A serotonina é o hormônio da vida, um hormônio que dá prazer. Então, pessoas que têm serenidade, que têm um sono bom, que têm sexo, que saboreiam o sabor da comida, o sabor da alegria, o sabor do prazer de estar perto de outras, né? A sabedoria, que está sempre buscando em ter mais conhecimento, né? Silêncio. Às vezes o silêncio diz tudo, tá? E faz parte também de várias outras coisas que a gente faz e que nos dá prazer. Que nos dá uma forma de saborear a vida. Como também tem o cortisol. Cortisol é o veneno. Cortisol é o hormônio do envelhecimento, né? Você vê aí pessoas novas já com o semblante acabado, com a saúde acabada, né? E se você for ver, são pessoas que têm muita raiva, falta de perdão, né? São negativas, são rancorosas, são ressentidas, né? Tem muito ressentimento pelo que o outro fez, pelo que o outro deixou de fazer. Elas não se resolvem fácil. A repressão e a resistência com as mudanças. Isso traz depressão, traz ansiedade. Isso me faz pensar negativo. E tudo isso consome o meu eu. Meu vídeo da semana passada, eu tava meio dramático, eu tava meio que pra baixo. Mas eu já me resolvi, eu já entreguei na mão de Deus. Vocês me ajudaram. Sabe? Só de eu colocar aquele dia pra fora, o quanto eu tava descrente, né? Do ser humano, né? Porque eu sofri uma traição de um amigo. E aí, eu coloquei pra fora e já ressignifiquei isso e já não virou mais problema. Sabe? Eu entreguei na mão de Deus. E esse final de semana foi lindo, maravilhoso. Eu junto com meus filhos, com a minha família, com o meu trabalho, que eu trabalhei final de semana também. E tive uma festa junto com amigos especiais, amigos que a gente se vê de vez em quando. E toda vez que a gente se vê, é muita alegria, sabe? É uma saúde de amizade muito forte. É uma amizade muito sadia. A vida tem muita coisa pra poder nos ensinar, pra que nós possamos saborear. Eu quanto mais longe for, mais feliz eu vou ser. Porque essa minha caminhada, essa minha busca de Deus, presenciar, experimentar, me faz ser cada dia uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor pra mim mesmo. Não quero ser melhor pra você, eu não quero ser melhor pros meus filhos, eu não quero ser melhor pra ninguém. Porque quando eu sou melhor pra mim, isso irradia, isso beneficia aquelas pessoas que estão em sua volta. Preste atenção nisso. Vamos ser cada dia melhor. Valeu, obrigado.